E aí, meus caras, beleza? Gamer Master aqui. Fala, rapaz, galera, beleza? Wolf aqui. Fala, galera, beleza? Tencinho aqui no Mickey. Fala, pessoal, quem fala? O Peck? É o Mike, é o Mike bonito. Tá o que, Mike? Uou, tá doido. E aí, galera, beleza? Fêba, é isso aqui? Credo, e esse é o episódio número 4 do Mundo de Guerra. E o Reveillon tá, mas o Reveillon vai participar da guerra, sim. É aquele também doidói, make make, o agarrão dele tá estufando e tá ficando sangrando, brinca, mas ele tá com dor de garganta. Mas ele não vai participar do episódio 4, mas na guerra ele vai estar presente, tá? Né, Jão? O João confirma, né, Jão? Sim, sim, confirmar. Tá certinho, tá certinho. Tá certinho, tá certinho. E, nossa, ele tem que ser tudo aqui em cima, né, Peck? É, a gente vai guardar no todo... Então, é o episódio de estratégia, é, hoje, e a gente vai fazer o seguinte. A gente já vai falar como que vai ser a nossa estratégia, e como vai funcionar as coisas que a gente fez aqui. No caso, ó, quem? Sua espada combina com seu corpo? Combina aí, ó, a sua também? É esse homem aqui? Quem que é esse homem? É o Gutim. Oi, Gutim. Vocês não é pro Gutim? Não é pro Gutim. Nossa, quase derrubei o batido. Nossa, eu vi o batido. Oi, pessoal, vocês vão ganhar a guerra, né? Oi, Gutim. Vamos, Gutim. Vamos ganhar a guerra. Então, o pessoal falou nos comentários, que eles falaram várias coisas. Primeiro, que era pra gente usar a Torre do Tetencinho como lugar pra guardar os itens lá no topo. Porque é bem difícil de subir, e até o cara subir vai demorar e tal. Talvez o cara nem tenha interesse por vir aqui no topo da Torre do Tetencinho. Fica só um aqui em cima, eu acho, Peck. Oi? Fica só um aqui em cima, eu acho. É, então, talvez tem que ficar alguma pessoa aí online, ó, aí em cima pra proteger, né, e tal. É uma boa ideia. A gente tem que ver ainda como que vai fazer ainda. A gente não sabe o posicionamento de todo mundo, vai ver só um pouquinho antes da guerra. E aí, o Thayir, e no caso o time do Thayir vai atacar pela NPC, né? Ah, vamos ver se é verdade. Posso? Posso, tá me olhando? Tô. Posso, posso que sou doido? Uhuuu! Que ele fez? Uhuuu! Estamos dois, vamos lá nos trem. Alguém vai morrer. Tá, tudo bem, vai morrer. E aí, o Thayir vai atacar pela base do Thayir. Então, a base, as três bases, provavelmente, é onde eles vão atacar. Vai ser a minha e do Mike, a do Resente e a do Thayir. A gente está na casa dele aí. Então, bora. Tô doido. A base do Resente é muito boa. É uma das melhores, pra não dizer a melhor, né? E a gente faz o seguinte. O João e o Batista, eles fizeram pipoca. Tipo, não tem muita importância, vai parecer que não tem muita importância, mas é pipoca. Fala um pouco, João, já que você entende, já que você é um pipoqueiro. Você vai ter que explicar isso, né? Na verdade, eu roubei da vila do Thayir, né? Que quando eu não sabia. Daí eu quebrei o milho. Daí, eu vi no Receive Mode que dá pra fazer popcorn. Daí é só queimar a semente do milho. E que ela dá, além de recuperar a sua vida, ela deixa você com velocidade. E é muito bom. É, por sete segundos, né? Sim, acho que é. Posso comer ou só pra demonstrar? Pô, comer ou só pra comer? Pô, pô, pra comer, mas é bem limitado. Eu sei se ele é o Ruti. Quero com o Ruti aqui. Ruti é o Ruti. É o Ruti. É o Ruti. Você não conhece a Ruti, vem que a Ruti. É uma coisa, Ruti. A Ruti é uma ovelha roça. Deixa eu beijar ela, por favor. Ela é bonita. Gosta. Sem matar o, eu juro. Não. Pô, só a pipoca, pô, não. Matou a Ruti. Matou a Ruti. Matou a Ruti. Eu não acredito. Nossa, vingamos a Ruti. Vingamos a Ruti, mas agora tudo certo. Na verdade, não tá muito certo. Cadê o resto mortal dela? Não sei. Já foi. Pô, só que eu vou comer pipoca pra demonstrar, tá, meu Ian? Eu tô doido. Eu tô doido mesmo. Olha aqui, você tá me vendo? Tô. Comi, ó. Comi, tô rápido. Tô rápido. Tô doido. Então, a gente vai usar o cogumelo, não, desculpa. A pipoca pra poder fugir, no caso, se a gente tiver sendo levando, a gente comer pipoca e sair correndo e a gente ter uma vantagem do time, no caso. Então, o Augustin tá lá no último andar da turra pra proteger. A nossa ideia é esperar eles vim, obviamente. A gente vai defender, né? E o que a gente vai fazer? A gente vai ficar sempre beirando as montanhas. Então, se o cara estiver subindo pela montanha, subindo, assim, os degraus por degraus na montanha, a gente só dá um hit nele. Ele vai cair lá da montanha, lá no chão. Então, ele já vai perder bastante dano. Então, a nossa ideia é sempre manter a posição e tentar não, tipo, ficar bem, bem, tipo... Bem bom. Bem, é... Bem, sei lá. Posicionado. Bem bom. O caso, o spawn vai ser na base do Gamer Master, do João. No caso, a gente vai dar spawn lá, porque é a base mais longa, né? E talvez... E a gente já comentou com eles, é um lugar que talvez eles não venham a invadir, né? Porque é bem lá pra trás. Também porque é a mais bonita. E é a mais bonita, né? E a Ruth morava aqui. Não, não. Bater pau pra Ruth. Olha só a casa da frente, João. A casa mais bonita é aquela casa no topo da montanha. A Ruth era... A bonita é aquela casa que dá pra ver de qualquer lugar da vila. Não, João. A Ruth não morreu lá. Eu vou constelar de novo, sério. Ela só tá dando um papo pra galera. Ela vai ressuscitar, né? Ela foi viajada, ela foi viajada. Ela não quer ver a guerra, não. Ela vai dormir. Olha ali, ela. Olha ali. Nossa, a Ruth. Ela nasceu. Nossa, porque ela nasceu mesmo. Olha lá ela. Nossa, eu vou matar ela. Ruth! Eu tô vivo. Tô vivo, moço. O coração é meio, eu vou vingar a Ruth. Espera aí, eu tô aqui. Espera aí, eu preciso de trigo pra pegar. Ah, não, tem duas, Ruth. A Ruth, a Ruth é a Ruta. Why? A Ruth é a Ruth. Oi, Ruth. Oi, Ruth. Oi, Ruth. Oi, Ruth. Oi, Ruth. Aqui é a montanha do Sovereiro Rosa. Isso aqui é fake. Oi, que mulher bonita. Olha que tudo bem que você... Ai, que é a Ruth. Vocês mataram a mulher. Eu não gostei de ela. Pô, pô, me roubou. Maldito. Eu vou na montanha. Fica, pô. Você gosta muito legal. Dá uma comida aí, tá boa. Vem, vem aqui. Oi. E essa ovelha aqui, você curtiu? Ela é bonita, né? Aqui. Amarela. Nossa, cheio das cores bonitas de ovelha. Caramba. Mas a nossa ideia é proteger, porque pro cara subir essa montanha aqui, ó, é bem complicado, viu? Daí a gente protege lá do topo. Mas eu acho que nas regras eram só isso, né? Obviamente, episódio 4 é só pra ficar aquele gostinho lá de que vocês querem ver a guerra logo. A gente só faz propósito pra deixar vocês meio bravos. Tá certinho. A verdade é, tá certinho, a verdade. A verdade é, tá matando a sua vez, é tudo doido. Fipoquinho. Fipoquinho. Oi, ó, bem que sei. Fipoquinho. Posso que me dar pipoca, vou matar esse aqui, ó, vou matar esse aí. Não mata esse aí, não. Não mata esse aí, não. Foi batido sem metal, é um mato morto, tu formou ela. Quer ver, eu vou deixar esse aqui, né? Não, era rúdia, não, era amarelo, sei. Mas eu acho que é só isso que a gente queria falar, né? A gente vai tentar defender, até porque a gente defende, defende, não tem mais segredo. Olha os rúdia lá na montanha. Isso aqui é uma instação de rúdia. Nossa, rúdia escaladora. Uai. Nossa, porra, tá aqui. Nossa, mas era só isso, a gente vai tentar defender, defender, não tem muito segredo. No próximo episódio, no 10, quando a gente for atacar, a gente monta uma estratégia super da hora. Não, cai. E make a make é só isso. Nossa, é isso, meu galera. Então, no próximo episódio, um beijo no coração. Vai que fala, vídeo de todo mundo. Tá certinho, que nasceu, certo, hein, que é o fim, certo. Tchau, 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 tchau. Quebrar essa árvore, tem que ser doido. Tchau, tchau. Tchau, tchau.